Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Lucas e você está no canal Capa Dura E pessoal, eu queria falar com vocês a respeito da nova edição de Ataque de Titã, que vai ter o Big 2N1 E mais especificamente sobre o anúncio que a Podene fez ontem, em que ela anunciou que vai ter uma edição de colecionador Que vai vir com box, autógrafos dos dubladores e cara, o preço assim, ó, nas alturas, tá? Então pessoal, ontem dia 28 de setembro, o Podene fez uma live e anunciou Ataque de Titã com box, autógrafos e alguns brindes exclusivos da edição Que é uma caixa exclusiva, personalizada, numerada, à venda somente no site Vai ser o Mangá 2N1, número 1, mais dois postais exclusivos, mais uma flâmula, 40 por 70 de tecido, aquelas que você coloca no quarto, lindona E autografada pelos nossos amigos aqui, fala pra gente quem que vão ser os dubladores que vão autografar a nossa flâmula Tudo isso pelo preço de R$199,90 E assim, amigos, quando eu vi esse preço, eu fiquei de cara, tá? Porque eu gosto muito de Ataque de Dança, não sei vocês aí que estão vendo, mas eu gosto demais de Ataque de Dança Pra mim foi muito marcante, porque na época do anime eu assisti Legendado, né? E eu pensei, cara, isso aqui nunca vai sair dublado, sabe? Eu gosto muito de obras dubladas E eu pensei assim, cara, isso aqui, sem chance nenhuma, isso aqui nunca vai sair dublado E, pô, depois saiu dublado e eu reassisti tudo de novo Então, assim, pra mim eu tenho um carinho muito grande pelo anime, né? Pela obra Eu fiquei bem feliz, né? Eu pensei, pô, vou conseguir ter os autógrafos dos dubladores, assim, né? Mano, muito da hora É só que quando eu vi o preço, cara, eu fiquei... Ih, rapaz Porque, assim, eu não sei o que acontece aqui no Brasil Cada vez que sai uma edição com algum tipo de luxo ou algum brinde exclusivo O preço vai lá pras alturas E calma, eu não tô dizendo que é errado, né? Eu não tô dizendo que, ah, o preço tem que ser o mesmo da edição regular Não, eu não tô dizendo isso Mas o problema é que o preço vem muito elevado E a desculpa sempre é aquela Ah, essa é uma edição de colecionador Essa é uma edição pra quem é fã E assim, gente Não podemos defender isso, tá? Eu acho que isso é um grande problema, tá? Inclusive, muitas pessoas, como você fala, que tá muito caro As pessoas já vêm com sete pedras na mão Já dizendo, ah, mano, essa aqui é uma edição não é pra todo mundo É pra quem gosta muito da obra Quem é fã mesmo e tal E quer ter ali um negócio mais exclusivo e tal Então, isso aqui é pra esse tipo de público, não é pra todo mundo Mas a questão é que eu acho até um desrespeito também Com a galera que é fã Falar assim que, ah, isso aqui é uma edição pra quem é fã Pra quem quer ter, assim, uma coisa exclusiva Pra quem gosta muito da obra, né? Enfim, pra quem é fã em geral, né? Eu acho isso um grande desrespeito Porque a questão aqui não é você ser fã Porque, assim, não adianta você ser fã E você não ter o cash pra pagar, entendeu? Muitas vezes a pessoa é muito fã da obra Muito fã mesmo Mas se tu não tem o dinheiro Como é que tu vai comprar? Então, isso não é uma edição pra fãs Isso é uma edição pra quem é rico A lógica é essa Porque, cara, do que adianta você ser fã Querer, mas não ter condição de comprar Então, não é uma edição pra quem é fã Não, acho errado ser um pouco mais caro, né? Acho que até é correto, né? É uma edição mais pra quem é colecionador, né? Pra quem realmente é fã da obra Então, faz sentido ter um preço mais caro Mas, gente O nível que tá o bagulho é absurdo, tá? É realmente absurdo O volume 1 do mangá vai sair por R$49,90, né? Se não me engano E a edição tá custando, essa com box Tá custando R$199,90 Cara, o volume vai custar R$50,00 E o box é R$200,00, tá? Fica 10 centavos, pelo amor de Deus Então, assim A gente tem um salto de valor aí De R$150,00 de diferença, tá? Isso só por causa de uma caixa Alguns postais E uma flâmula, né? Que eles falaram Eu nem sei o que é isso Que vai conter os autógrafos Então, assim É R$150,00 de diferença, tá? Eu não acharia errado se Ah, vai ter uma edição do colecionador Enfim, vai ter box Vai ter, enfim Vai sair o quê? R$100,00 R$120,00 Já colocando muito assim R$120,00 Ainda acho ok Mas, cara R$200,00, cara Tá pagando R$150,00 a mais Por uma caixa Postais E uma flâmula Com autógrafos Sabe? Então, eu acho que tá absurdo E a gente defender isso É um pouco complicado Porque É por conta disso Que vende, tá? Muitas pessoas dizem Ah, mas vale a pena Porque é uma edição Para colecionador Isso aí vai ficar muito raro Vai valer muito dinheiro Depois vai valer uma nota E tal Mas, assim Eu não gosto de usar esse argumento De vai valer muito dinheiro Porque se eu tô comprando Um negócio pra mim Eu não tô comprando Com intenção de vender Então, pra mim Tanto importa Quanto ele vai estar custando Daqui a 10 anos Tá, se eu tiver Que me desfazer Aí sim, né? Acontece Acontece, né? Passar por alguma dificuldade Eu tenho que me desfazer Beleza Mas você não compra Pensando em vender E passar pra frente Então, não é um investimento Você tá comprando Porque você é fã Porque você gosta Eu fico até meio triste, sabe? Porque realmente Era uma coisa que eu queria E ainda quero, né? Eu tô pensando ainda Se eu realmente pego ou não, né? Porque por esse preço aí É bem complicado Assim, até se vale a pena Tá bom É autógrafo dos dubladores e tal Mas não sei, né? É complicado Enfim Mas deixa a sua opinião aí O que você acha sobre isso Tá muito caro? Tá em conta? O que você acha? Vai pegar também? Bom, deixa aí nos comentários Tá, se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like, né? Que vai me ajudar aí bastante aí Então é isso, galera Até a próxima e fui!